Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão E o vídeo de hoje é o seguinte Hoje é aquele vlogzão raiz que vocês gostam muito de assistir, beleza? Bom, o que aconteceu hoje? Hoje é segunda-feira, né? E hoje eu não fui trabalhar, por quê? Porque, velho do céu, me deu uma dor de barriga ontem à noite Que só por Deus, galera Eu não sei o que eu comi Na verdade eu sei, eu só comi porcaria ontem, domingo Nós almoçamos no restaurante A comida industrializada, entendeu? Depois eu enchi a barriga de bolo de cenoura À noite comi um arroz, né? Uma galinhada lá na casa dos parentes Então tava meio, assim, diferente A barriga não tá acostumada a comer, entendeu? Cheguei em casa, comi mais bolo de cenoura Aí tomei um pouco de garapa, de causa de cana Mas já tava há um tempo que tava na geladeira Entendeu? Eu não sei, eu sei que, velho Me deu uma dor de barriga tão infeliz à noite Que eu não consegui dormir Precisei levantar pra ir no banheiro umas três vezes, né? Resultado Acordou de manhã, o relógio despertou Não consegui trabalhar Porque estava fraco Estava muito fraco De tanto que, né? Que eu fui no banheiro Só saía água E não fui trabalhar Falei pra minha mãe, avisa lá que não vai dar pra ir não Porque o bagulho ficou doido Enfim Aconteceu isso, né? E agora Eu fiquei em casa o dia inteiro E agora já é três horas da tarde E eu vou sair pra pagar umas contas, ó Um monte de contas aqui, ó Contas que não acabam, ó Saí lá pra pagar, né? Que é daquele naipe E eu tenho que levar o moleque pra cortar o cabelo também E vou ali comprar um Um presente pra minha mulher Porque ontem nós fomos lá na loja Comprar um presente pro meu sobrinho Daí ela viu um tênis lá e ela gostou Né? E daí ela gostou, mas não comprou E eu resolvi ir lá comprar pra ela Sem ela saber, entendeu? Então eu vou dar um presentinho pra dar um agrado E é isso Vai seguindo as cenas aí Pra vocês acompanhar o vlogzão Bora! É isso aí, galera Aí vocês vão me perguntar Pô, Rodela, onde você paga suas contas? Minhas contas? Água, luz, gás, aluguel E... O que mais tem aqui? Aposentadoria Certo? Eu pago tudo no correio, véi Entendeu? Tem a opção de você descontar já direto da conta do banco Mas eu não sei Desde quando eu me mudei pra cá Eu prefiro que venha o boleto em casa pra eu pagar Não sei Tá ligado? Acostumei assim Então eu faço desse jeito, né? Quando vai chegando as contas A partir do dia 15 Começa a chegar já Todas as contas Aí depois eu pego e... Lá pro dia 25 Eu começo a... Eu vou lá e pago, né? Quando chega todas já Eu pago E essa tia atravessando aí Fora da faixa Pulou o alambrado Tá certinha ela, viu? Mas enfim Bom, bora lá pagar E fazer esses corre, né, véi Dá pra pagar no banco, no correio Na loja de conveniência também Só que tem umas contas que na loja de conveniência eu não aceito Eu não lembro qual que era Então pra ela não ter problema eu pego tudo e pago no correio Que o correio aceita todas as contas E esse mês veio um imposto também Imposto da prefeitura, né? Então tem que pagar isso aí também Aí eu deixo o carro parado aqui no estacionamento pago, né? Porque ali no correio não tem estacionamento, tá vendo? Correio é aquele prédio lá, ó E aí tem que deixar aqui Mas enfim, é baratinho Acho que é 200 ienes Demorou? Mas é isso Agora eu vou lá pagar as contas Já já vai voltar Contas pagas, né, galera? Agora eu cheguei aqui, ó Nesta loja Fit House Choice Bags Entendeu? Então aí que nós vamos comprar o tênisinho pra mulher Que ela curtiu Não vou filmar lá dentro não Porque é embaçado, né? Mas a hora que eu entregar pra ela Eu filmo lá em casa Certinho Pra vocês verem Demorou? Bora lá então Comprar esse negócio Já comprei o presente da mulher Tá ali atrás, ó E agora eu já tô aqui em casa Já liguei pro moleque Falei, se arruma Que papai tá esperando ali fora Pra gente poder cortar o cabelo Então tô aqui esperando o lanche chegar O sol já tá quase se pondo ali, ó Tá vendo? Olha onde? Ali, ó O sol já tá se pondo, véi Olha lá, ó Que top Da hora, né? Cê é doido, véi Faltei hoje, véi Mas eu não gosto de faltar, tá ligado? Parece que Não é certo faltar no trabalho Eu não gosto Mas Não tem jeito, né? Não tava aguentando Nem Eu fiquei muito esgotado De tanto ir no banheiro E aquele trampo meu lá Cê tá ligado do jeito que é puxado Não tinha condição, né? De trabalhar Mas enfim Tá bom Né? É Faz parte Eu quase não falto Eu só falto mesmo por doença É difícil Mas estamos aí A coragem dele A coragem do Zé Roelito Você porque não vai na frente? Vai na frente, Zé Tá achando que papai é táxi? Você já tem idade pra ir na frente Né não? Um salve pra galera aí Tá Você tá crescendo, tá ficando tímido? Bota sim de segurança Bora lá cortar o cabelito O Luan tá crescendo Ele tá ficando tímido, galera Né, Luan? Então Bora lá Cheguei em casa já, galera Vocês viram aí, né? O Luan cortou o cabelo E já passei no mercado Peguei algumas coisinhas Entendeu? Sacolinha aqui Combi, deixa eu ver o cabelinho Lá Olha aqui Ó o cortão, véi Top, hein? Tá fazendo a tarefinha aí, ó Tarefinha do japonês E é isso Galera, a parada é o seguinte Hoje já é outro dia Eu não consegui terminar o vlog de ontem Por quê? Porque ontem Né, vocês viram que eu fui pagar as contas Coisa e tal E eu cheguei em casa A mulher tava dormindo A mulher começou a dormir Era umas 4 horas da tarde, véi Eu acho que ela Não sei Tava muito cansada E ela só foi acordar hoje de manhã Quer dizer Ela não jantou Né Não fez nada Só ficou dormindo Eu falei Não vou acordar ela não Porque a bicha é brava Eu tomei banho Não fez nada Você tomou banho? Você tomou banho? Eu cheguei de serviço Tomei banho Eu tava cansada Tomei banho Mano, eu nunca vi um bagulho desse Ela deitou Acho que era umas 12 e meia 3 horas E eu saí Quando eu voltei Ela tava dormindo E ela, mano Não acordou E eu fiz janta Eu fiz tudo corre Né E deixei ela dormir Então Não consegui entregar o bagulho Que eu comprei Por quê? Porque ela tava dormindo Então eu vou entregar hoje Né Comprei um negocinho Que seja por ela Você não tá sabendo? Eu não Ela não tá sabendo de nada Galera Que eu comprei um negocinho Pra ela Entendeu? Aqui, ó Aqui o negocinho Que eu comprei, ó Já tá uma florzinha Aqui no bagulho Presentinho pra você Já por ela Pra você ficar feliz Já pagou caro Entendeu? Hã? Vamos ver a reação Da cara dela Ai, você filmou eu? Hã? Vou filmar eu Que aqui nasci Né Pega desprevenido O que tá no fogo lá Mostra a gata aqui, Lohan Galera Quer ver a gata Ai, que embrulho lindo Que esse gatinho do papai Aí, galera Aí, ó Que ela ganhou Eu pedi Olha Seu sapato Aí, galera É o Oscar novo Isso aqui que ela queria, ó Porque ela gosta de brilhar Eu gosto de saber Tá vendo? Ó Eu gosto nesse estilo Aí, ela já tem um brilhoso Aí eu, né? Só que era o Alstark Aí eu dei o Alstark Que brilha Igual as estrelas do universo Por quê? Porque essa aí também é diferente? Essa é uma tejora Que é o seguinte Ela é brilhante Igual a estrela do universo Ai, que lindo Aí ganhou o presentinho Ai, que lindo Nem esperava Porque não espera Ai, que lindo Não espera eu dar nada Porque eu nunca dou nada Só ganho Mas é isso, galera Presentinho entregue Né? Agora sim Vamos acabar o Frog Agora acabou o Frog Não esperava, né, Japorela? Não é que nada Você passou lá e viu o tênis Ficou com aquela cara de pidoncha Deu certinho? É 24 e meio? É Vamos aí, galera 24 e meio Top Agora dá pra brilhar no mundo Todas as estrelas Ai, que tema aí Eu não tô sem meu café Mas é isso aí, galera O vlogzão de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado aí Né? Mostrando um pouco da nossa vida Aqui neste país E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ai, que lindo É, nós estamos juntos E falou Hoje tem Hoje tem Tem que dar um agrado pra mulher, né De vez em quando Porque tu tá ligado, né Que ela Senão ela fica muito triste Beleza? Mas é isso daí Obrigado pela audiência Até o próximo vídeo É, nós estamos juntos E falou Tchau